queira vem lá fala rapaziadinha do taurus pitcaner rapaziada tô com a cadela aí do meu parceiro a pitbull que a gente gravou vídeo aqui rapaziada encontrando ela no açude achamos o vbt solta no açude é o nome do vídeo aí rapaziada caderninha top meu parceiro joão aí tá ficando com um filhotinho daninhado do horus lá rapaziada queria mostrar a cadela aí ela tem um probleminha de pele e eu logo de cara já achei que era por causa do sol rapaziada então já tirou ela do sol porque eu tô sabendo que ele manda a foto e ela engordou um e também não joga e também tomando um chumarrão argentino levá-lo no açude ali ver se eu lembro chegou a dar alguma injeção nela joão e aí duas cartelas que eu tô pegou com o gerso lá rapaziada o gerso é o cara da agropecuária lá mesmo é isso que me indica os remédios sempre esse aqui das costas dela tá com cara de ser um berninho não era não conhece berninho sim daqui dá desses daqui aqui e daí descasca dá uma casca e depois vem e aí eu vou largar esse tererê aqui que me oferecer vou passar a mão nela certinho para ver que que é mas o sol então tu acha que não é junto que deve ser bom sapo também que ela tava brincando na sombra agora sim ela tava brincando com um sapo tu acha rapaziada por isso que é bom sempre acompanhar os dogs de perto rapaziada para saber o que pode acontecer com os dogs pode ter acontecido caso tem algum problema foi o caso dessa lindona aqui né princesa e aí eu vou colocar o gersinho e o mato e louco vem cá olha que cadela linda rapaziada muito linda é filha de um casal rapaziada um casal de apbt se não me engano que morava atrás de onde eu morava era um vizinho do Taurus e eles estão lá no mesmo lugar ainda só a mãe morreu a mãe morreu capaz morreu de que jeito? atropelaram ah que pena eles roubaram os dois e soltaram a cadela capaz soltaram a rua e atropelaram a cadela se eu não me engano acho que o Diogo tinha comentado sobre isso aqui bem cá bem princesa qual a idade dela agora? quantos meizinhos? 8 meses não chegou a entrar no sul nenhuma vez eu achei que estava entrando e tem injeção capaz tio, eu não acho bom dar injeção cada um também falou que tinha bastante cachorro solto também eu tinha avisado ele entrou no sul tem o Taurão lá sempre tem o Taurão disponível ai rapaziada o João está sendo um dono nota 10 rapaziada sempre mostrando foto dela logo que deu um probleminha ele me chamou rapaziada eu não entendo muito já que há um tempo depois já passei por algumas experiências vem cá rapaziada vou finalizar o vídeo queria fazer um vídeo um pouquinho mais longo vou fazer um vídeo curto rapaziada que a gente teve um acidente ai o Tauros assim que a gente chegou no açude aqui rapaziada o João ai acabou vindo com mais um dog junto com SRD e acabou dando briga rapaziada vou filmar pra vocês ligeirinho o resultado dessa peleia né Tauros acabei vindo ai rapaziada com o Tauros solto porque eu vim de muleto vamos fazer uns furinhos ali só chegar em casa passar pomadinha é arteiro ah não gosto que Tauros briga toda vez acontece sorte que eu não vim gravando já também pra não sair vídeo feio rapaziada terminar aqui com meu tererê vou dar uma olhada certinho nessa cadela ai nesse ferimentinho dela esse probleminha de pele eu acho que é um fungo rapaziada ou pode ser do sangue também é pode ser do sangue mas daí essa injeção era pra ter adiantado já eu acho né ou já está falando que é do sangue é pois é o importante é que ela tá sendo bem cuidada rapaziada o João tá ai eu to ajudando também no que posso estamos atrás ai do problema certinho rapaziada pra poder curar certinho já deu ai ele falou duas cartelas de comprimido dei a injeção também ainda não deu resultado rapaziada eu vou indicar pra ele passar o matacura matacura não a pomadinha que eu to passando sarar logo que eu to passando o Tauros e ta sarando bem logo mesmo é um resultado rápido quando ver vamos passar em cima em alguma parte ali pra ver se não vai sarar né rapaziada quem não for inscrito se inscreve no canal essa dai é a Akira rapaziada caderninha top uma princesa vou lá cuidar os machucados então do Taurão rapaziada deixa aquele like pra nós e é nóis tamo junto e é nóis tamo junto